Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Você já conhece a página de simulados do portal MaxiEduca? Ainda não? Então vamos apresentá-la a você. Pensando sempre nas melhores formas de te preparar para o mundo dos concursos, o MaxiEduca desenvolve constantemente simulados. Isso mesmo! Provas que vão apresentar os mesmos critérios, número de questões, graus de dificuldade, enfim, avaliações inspiradas nas principais bancas do país, como a FGV, a SESP, VUNESP, Fundação Carlos Chagas, entre outras. Já temos aqui no nosso site simulados de diversos concursos que estão com editais abertos, tudo para ajudar em sua preparação. Nos nossos simulados, você escolhe a prova, resolve as questões, verifica a quantidade de acertos e erros, e inclusive pode refazer a prova quantas vezes achar necessário. É uma maneira de aprender praticando, não é mesmo? E tem um detalhe importante. Nos simulados, você também treina o fator tempo. Por exemplo, quantas horas eu preciso para resolver uma prova com 90 questões? Aqui você terá uma boa base disso. Lembrando que a duração das provas é um grande desafio a ser treinado por quem pretende prestar concursos. Se você já é cadastrado em nosso site, comece hoje mesmo a treinar com os nossos simulados. Se ainda não é, preencha nosso cadastro. É simples e rápido. E o melhor de tudo, o Maxi Educa oferece esse serviço gratuitamente. Então vamos lá pessoal, venham se preparar conosco. Maxi Educa, você e o mundo.